Ler as correntes No que diz respeito aos principiantes de caça-se marina, observar o mar é entender a ondulação. Ler as correntes, entre outras análises do plano de água, pode não ser uma constatação óbvia e imediata. Por vezes, interpretar o mar é um assunto que nos leva anos a ser entendido e que é obtido com a conjugação de outros fatores que podem fornecer ótimas pistas, como a nebulosidade, o vento, entre outros. As correntes marinhas podem ter várias origens. No entanto, para o caçador submarino, apenas algumas têm influência direta na sua atividade, pois muitas outras são formadas em condições muito especiais em que a prática de caça-se marina já não é viável. As marés As correntes marinhas, mais comuns e previsíveis, são as derivadas das marés. Em cada ciclo de 24 horas, existem tipicamente 4 estados de maré. Em alguns locais, estas movimentações de água não são sentidas, não provocando nada mais do que uma subida e descida dos níveis das águas do ar, apresentando mais ou menos profundidade, numa determinada zona, conforme a situação que se apresenta. Por outro lado, temos locais em que a maré tem grande influência, provocando correntes muito fortes. Há locais onde apenas é permitido pescar quando a maré está a mudar, quando a corrente num sentido está a abrandar e vira para o sentido inverso. Este espaço de tempo, que pode ser de 30 minutos ou mais de uma hora, dependendo do local, em muitos casos é o único tempo útil que podemos caçar. Este fenómeno acontece normalmente junto a rios ou em baixas em pleno mar aberto que sobem de grandes profundidades. Uma maré grande provoca maiores correntes. Se numa maré pequena é fácil nadar e caçar, o mesmo pode não acontecer numa maré grande. Dentro do universo das marés grandes, pode acontecer que algumas sejam ainda maiores. Normalmente nos equinócios. Se a esta grande movimentação de água juntarmos outros fatores que são mais imprevisíveis, como por exemplo uma forte ondulação ou muito vento, este conjunto de condições altera significativamente um cenário que não é comum para uma determinada zona. Na foz de um rio, para se saber o sentido em que corre a água, basta olhar para um barco fundeado e determinar a orientação da proa. A proa indica-nos de onde vem a corrente. No mar aberto, para se perceber a corrente, se esta existir, há que procurar uma boia de pesca e ver para que lado esta se inclina. Se não existir uma boia que nos dê essa informação, devemos parar a embarcação e ver para que lado esta descarta. Esta análise, feita a partir de um barco, pode ser influenciada pelo vento. Se a nossa leitura da corrente for feita a partir de terra, podemos olhar para o mar e ver para onde se desloca a massa de água. Ou avaliar a corrente junto às rochas, pois dá para ver a massa de água que se está a dobrar ao passar pela rocha ou pedra. As boias de pesca também nos podem dar informações. Para saber a maré que vai encontrar, pode recorrer a vários meios. À página Condições Caça-Sul, no blog MarLive, que tem sempre a tabela das marés e informação sobre o estado do mar para o final de semana. Ou visitar o Instituto Hidrográfico em hidrográfico.pt Ondulação Esta fonte de correntes marinhas é a ondulação e circulação da água que esta provoca. Quando a ondulação é pequena, a movimentação da água é igualmente pequena. Quando esta aumenta, a água que vem nas vagas e chega à linha da costa, por exemplo as praias, terá de voltar para trás. Este fluxo de água cria naturalmente correntes, que podem em muitos casos ser pontuais, localizadas. Este acontecimento pode preocupar o caçador submarino. Normalmente as correntes criadas pela ondulação são bem visíveis ao observador. Estas correntes podem ser ampliadas com o fator maré. As ondas trazem a massa da água para junto da costa, praia, e esta é escoada por canais laterais. No caso de baías, de pequenas dimensões, ou por canais aleatórios. Muito bem definidos, quando há alguma ondulação é bem visível um local onde o mar não parte. É exatamente nesse local que a água é escoada para fora. Para se entrar no mar, este será o local indicado. Para voltar à terra, o regresso deverá ser realizado na ondulação. Mesmo que seja desagradável vir no meio do espumaço, é o método mais eficaz de voltar à praia. E até podemos ver o exemplo do surfista que apanha a onda. Por vezes o caçador submarino pode ser confrontado com alguma ondulação, que não sendo forte, terá de ser ultrapassada. Pois do outro lado pode estar um mar sem vento, com água cristalina e bons troféus a passear na espuma de uma ilhota ou algumas pedras pouco profundas para se caçar ao buraco. Há alguns exemplos concretos de locais que podem ter alguma ondulação e corrente, mas que dão acesso a bons locais de caça, Praia do Amado, Pedra do Cavaleiro, Praia do Castelhejo e Praia da Samarra, entre muitos outros. Equipamento Para a caça submarina em zona de correntes e para fazer deslocações à barbatana, o ideal é usar uma prancha. Este acessório não só nos retira da água e nos facilita a progressão, como ajuda a transportar peças de equipamento e o próprio peixe sem que ele venha a fazer mais atrito dentro de água. Caros subscritores, espero que tenham gostado deste novo vídeo e vemos-nos para a próxima.